Galerinha, eu sou o pai André Luiz e hoje eu estou aqui numa estrada de terra, como vocês podem ver, de fundo pra mata. Eu vim justamente hoje aqui pra ensinar a vocês a fazer uma oferenda pra Exu, pra fazer um pedido pra Exu. Exu é o guardião dos caminhos, da vitalidade, da sexualidade. E não tem lugar melhor pra agradecer, pedir a Exu, do que numa estrada de terra com a entrada pra mata. Olha aqui, galerinha, que muito lindo isso daqui, ó. É bem simples, vocês vão precisar de farinha de mandioca crua, branca e amarela. Vocês vão fazer um garfo, vai colocar as velinhas com fumo, tá? E vai regar isso aqui com pinga. Como vocês estão vendo ali, regu com pinga, vocês vão chamar ele, o grande homem. Larói Exu, Exu é Mojumbá. Larói Exu, Exu nos dê proteção, Exu nos guarda, Exu nos dê força, Exu nos dê vida, Exu nos dê proteção sempre. Tranca os nossos inimigos, Exu nos dê caminho, nos dê prosperidade, nos dê dinheiro, nos dê sucesso. Que Exu sempre nos guarde, sempre. Que Exu nos dê força com todos aqueles que falam de nós. Que Exu tranca a língua deles. Muito axé, galerinha!